E aí vai aproximar mais Esqueci desse detalhe na hora Tá aparecendo aqui essa mão Oi pessoal Oi, oi, aí Todo mundo entrando Boa tarde Karine, Rayane Sulara, Jéssica Neuza, Gi e muita gente Vamos lá pessoal Olha pessoal, o Lucas está cuidando Aqui da câmera E vocês vão falando Aqui está legal A gente está ajeitando aqui Vanessa, boa tarde Neuza, todo mundo aí Olá, olá Daqui a pouco a gente vai começar a aula do congresso A aula vai ser super legal Vai ser uma aula de bolo no pote Bolo de pote E ovo de corte E a gente vai ensinar A cobrir o ovo Com papel de arroz Para dar um diferencial No trabalho de vocês Não é não, Lucas? É isso aí mesmo, pessoal E também um ovo bem legal Um ovo de pote Mas bem legal Bem diferente Dos que a gente está vendo aí E quem estiver aí assistindo a gente Compartilha aí com os amigos E a convida dos amigos Para assistir também A aula vai ser top, hein pessoal Não perde não Fica ligado aí Fica ligado aí Que já já vai começar, hein Ó, 5 horas De novo De novo o que? Nesse Beijos De novo o que? É, de novo o que? Vamos lá Posicionar aqui Vai lendo aí Nunca fiz Você vai falando aí, Lucas Consegue, senhor Adelson O que eles vão ensinar É dicas para iniciantes E pessoas que já estão na área E vocês vão amar Pessoal, vai falando aí Se o áudio e a imagem Está tudo tranquilo para vocês Para a gente poder fazer Uma ótima aula aqui hoje, hein Tá bom? Podemos começar, galera? Jaqueline e João Estão pedindo um beijo de vocês Beijo, Jaque Beijo, Jaque Beijo, João Fica aí com a gente Para assistir a aula, hein Para assistir a aula aqui, ó Érica Santos Deus abençoe vocês Obrigado pela aula Amém Obrigada Amém, Érica Deus abençoe a todos Voltando, quem está entrando aí agora A gente vai ensinar a fazer Bolo de pote E ovo de corte E ovo de corte A gente vai ter um recheio super legal, né? Super legal De que que vai ser esse recheio? De que? De que? De que? Palha italiana com bolo E o outro de ninho trufado Delícia, Jaque E a gente vai ensinar uma técnica super legal aqui, gente Está super na moda isso Colocar o papel de arroz nos ovos de páscoa A gente vai ensinar a colocar na casquinha, tá? Não só pelo outro lado Como é o ovo de corte A gente vai ensinar a colocar desse lado de cá Tá bom? Vou pedir para vocês falarem um pouco mais alto Um pouquinho mais alto? Melhorou? Agora está melhor? Melhorou? E aí? Está bom agora? Está bom agora, galera? Se a gente abaixar o volume, vocês falam aí, hein? Vamos falando aí Beleza? Então vamos lá Ó, para quem não conhece a gente Meu nome é Gabriel E o meu é Daiane E o atrás da câmera é o Lucas Nós somos da Bolim Bolão Cakes, tá? Quem não segue a gente ainda No Facebook é Bolim Bolão Cakes E no Instagram é Arroba Bolão Cakes Então tem fotos dos nossos bolos Cursos A gente está dando com o setor do Brasil inteiro A gente está com o apoio da Fábio E quem conhece os corantes em pó da Fábio Os pós para a decoração A BWB Maravilhoso Que mandou as derretebeiras As formos para a gente Sensacionais A Celebrente Então assim A Iceberg Que está sempre com a gente também Que tem uma linha de corante para o chocolate bem legal Então Vamos começar? Então vamos Me tire uma dúvida O papel de ovo é o mesmo de bolo? A Lúcia está perguntando Exatamente A gente Lúcia É o mesmo A gente só usa uma coisinha diferente Para engratar a ele Aqui ó O papel de arroz é o mesmo que usa o bolo É o mesmo Tanto de pasta Quanto de chantilly É o mesmo papel de arroz Adel A página deles é Bolim Bolão Cakes Isso mesmo Arroba Bolim Bolão Cakes Então vamos começar? Vamos começar o primeiro Um ovo de corte primeiro Por enquanto eu deixei pronto Exato Ó A Daiane já deixou um ovo Eu deixei um pronto Por que? O ovo de corte Ele é bom a gente deixar ele pronto Umas oito horas antes Tá bom? Para ele ficar bem fino E o recheio dele Esse aqui eu fiz Tem pouco tempo também Mas já deixei o pronto Esse tá com recheio de que? Esse aqui tava com recheio De brownie com parta liana Você vai fazer então Sua massa de brownie Sua receita Depois a gente vai colocar Na descrição No final eu vou colocar Uma receita de brownie Maravilhosa Maravilhosa Que a gente ensinou ontem Todo mundo armou E vocês podem usar ele Para a Páscoa E a outra receita Vai ser a do recheio Só fala Explica aí mais ou menos Como que é esse recheio Recheio de parta italiana Eu preferi fazer ele Com ganache Esse eu fiz com ganache Por quê? Para o biscoito ficar crocante Então quem tem preferência De fazer com brigadeiro Faça o brigadeiro gourmet Usa os ingredientes mais nobres Uma lata de leite condensado 100 gramas de creme de leite Chocolate picado 100 gramas de creme de leite Dá um equilíbrio Deixe no ponto de brigadeiro Para enrolar Deixe esfriar Para colocar no ovo Não põe recheio quente Com a ganache Foi Eu usei aqui 200 gramas de chocolate Para 100 gramas De creme de leite Fiz Esperei um pouco esfriar Triturei o biscoito E coloquei Chocolate meio amargo Viu gente? Eu dou Vai da sua preferência Vai do gosto também Eu sempre uso meio amargo Porque dá um equilíbrio Não fica tão doce Porque brigadeiro já é doce Então eu sempre piso Com chocolate meio amargo Para dar um equilíbrio Bem legal Nas nossas receitas O Abel Você está perguntando O que seria um ovo de corte Então Ovo de corte É como se fosse um ovo de colher É um ovo de colher Ao contrário Está dando para ver direitinho É como se fosse um ovo de colher O ovo de colher A gente vende assim O recheio de ovo de colher É mais um amigo É um recheio trufar Para a pessoa comer exatamente de colher Para a pessoa comer exatamente de colher O ovo de corte não A ideia dele É Ou assim Para compartilhar com os amigos Ou o que for É você cortar ele em fatias Então o recheio dele Vai ser mais Mais consistente Mais consistente Por isso que a gente fala Para fazer recheios com ganache São recheios mais durinhos Porque na hora que o seu cliente Ou a pessoa que você for presentear For cortar esse ovo A apresentação dele A gente vai mostrar Depois aqui que acabar A pessoa vai cortar ele Então ele fica em camadinhas E fica lindo a apresentação E está super na moda Nessa Páscoa agora Tanto o ovo de corte Quanto esse ovo de pote Que a gente vai fazer também Também A Lúcia está perguntando Como faz para manter O brilho do chocolate Então Lúcia A partir do momento Que você Encostou na casquinha Seja de luva ou não De luva ainda evita Um pouquinho ficar A gente tirar o brilho Do chocolate Mas a partir do momento Que a gente manuseia Esse chocolate Ele vai perder o brilho E aí Se o meu chocolate Não tiver nada para tampar Não tiver um papel de arroz Igual esse daqui A gente vai fazer ali Uma camada de granulado Então não tem problema Mas por exemplo A gente tem um spray Para chocolate Se você for entregar O ovo para o seu cliente Assim Se você manusear ele Ele vai perder o brilho Então eu conselho você A passar o guardanapo Terminar de tirar o brilho dele Assim eu vou fazer isso aqui No ovo de pote E jogar o brilho Tá bom? Que aí o brilho volta ao normal Mas infelizmente Contra manuseio Não tem como Perde o brilho mesmo E o que tem É o spray de chocolate E o que ajuda A dar um brilho Na casquinha Vocês estão vendo Não sei se está dando Para ver direito Mas elas estão brilhando bem É a temperagem correta É a forma de manusear E existe um sprayzinho Até da Mix Tá? Que é um gel Para brilho de chocolate Você gorrifa na casquinha Depois que finalizar Com pós Com pintura Ou com a decoração Que você quiser Você espirra Gorrifa esse gel Esse sprayzinho Que ele dá um brilho Na casquinha Esse spray A gente está em Belo Horizonte Ele custa Mais ou menos R$11,90 Mas ele dá Para umas R$200 Cacinhas Tranquilo Tranquilo Na cidade de vocês Pode variar Mas vocês acham Em loja como A loja Santo Antônio Essas lojas de festas Online Todas tem Ok? Então vamos lá? Pessoal Vamos lá Aqui Esse daqui O ovo de porte A gente pode simplesmente Passar o chocolate branco Para dar um efeito legal Um efeito bonito Ou tem várias outras decorações Que a gente pode usar Vai da preferência de vocês Vocês podem usar também A técnica que a gente vai ensinar Aqui daqui a pouco Com papel de arroz Fica lindo Tendência 2018 Está todo mundo amando Esse daqui Eu vou fazer um pouquinho diferente Que eu acho Que chama muita atenção Também para clientes Eu amo esse tipo de ovo também Aqui lembrando que a Daiane Ela vai rechear Ela vai rechear um Para vocês verem Esse aqui eu só vou finalizar Para vocês verem Um outro tipo de decoração E depois ela já recheia esse aqui Esse aqui já está recheado Ela vai passar o chocolate aqui E fazer uma decoraçãozinha Depois a gente já recheia o outro aqui Ok? Vocês podem usar Essa luva aqui não é muito boa Para passar com a mão o chocolate não Tem que ser uma luva Que fica mais certinha na mão Essa daqui vai soltando Então eu vou usar um pincel O meu chocolate derretido E eu vou passar em toda a casquinha O meu chocolate derretido Tá bom? Já derreti o chocolate aqui Já está na temperatura certa Vou passar o chocolate pela casquinha Tá dando para ver legal aí, Lucas? Tá? Tem muita gente online aí? Quantas pessoas online? 140 Opa! Vamos chegar no mil aí, hein? Galera, compartilha o vídeo Convida todo mundo aí Se chegar no mil vai ter sorteio Olha o sorteio Olha o sorteio Olha o sorteio Olha o sorteio da Fab No final a gente vai mostrar Um bolo aqui Super legal Que a gente fez Para uma aula Tá? Bolo do Capitão América Pessoal do Rio aí Eles estão reclamando Que está travando Está travando? A internet aí está travando? Aqui não apareceu não Mas aí tem tanta gente reclamando Que está travando Chega mais perto com a câmera Pessoal, na hora que eles Estiverem terminando Eles vão se aproximar Mais um pouco Para vocês verem, tá? Aqui, ó Passei o chocolate na casquinha E vou jogar o granulado, ó Fazer uma leve baguncinha Porque confeiteiro E quem faz ovo de páscoa É bagunceiro Faz uma bagunça Que é granulado, viu, gente? Esse granulado quadradinho, tá? Ó, gente As receitas Tudo direitinho A gente vai postar aí depois E a gente vai postar Uma tabelinha de temperagem Também do chocolate, tá? Pra tirar dúvidas De temperagem Essas casquinhas A gente fez com cical Só lembrando, tá? O chocolate cical É... Onde faltar O granulado Vocês vão passar Mais chocolate E vão colocar Onde está faltando Pra não ficar Nenhum buraquinho, tá? Pra não ficar feio Todo mundo reclama Que está travando E desfocada a imagem Vai chegar mais perto? Está travando demais Que graçada A internet é que está boa, né? Melhorou, gente? Vamos avisando aí Vai avisando aí, gente Melhorou a imagem? Tá tudo travado Tá travado? Tá travado o que pra gente? Pra nós não Pra eles A imagem está ruim Diz que está tudo quadriculado Pra eles Como assim? Está com interferência Pra todo mundo, gente? Todo mundo reclamando Está ruim Deixa eu ver aí Vamos esperar Vamos ver Ó, gente Espera aí Que a gente vai Qualquer coisa A gente até inicia De novo Tá? Só um minutinho aí Arredar um pouquinho Mais pra frente Melhorou um pouco Pessoal Está desfocada Inicia então a live Olha que engraçado Pessoal, a gente vai reiniciar a live Então e vocês voltam com a gente Tá? Pra ver se melhora um pouco Tá desfocada ainda Não Tá desfocada pra eles Tá embaçado Pessoal, vamos fazer assim, ó É... A gente vai iniciar de novo De novo Gente, pessoal É... A gente vai iniciar de novo Deve ter dado alguma coisa Porque também está chovendo muito aqui E aí a gente inicia de novo Pra ver se vocês conseguem ver direitinho Beleza? Só um minutinho E aí